Top vídeo, o canal da alegria, mostrando pra vocês a beleza da fonte luminosa que está aqui jorrando água a todo vapor Olha que coisa linda, galerinha! E aí, gostaram dessas imagens? Não tem calor que suporta uma fonte dessa, né galera? É muito legal! Pessoal, vamos dar uma conferida como é que está essa água que está limpinha, 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 limpinha Top vídeo, o seu canal da alegria! Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal Top vídeo, logo, logo, breve, breve Novidades no canal Top vídeo! O canal que vai trazer vídeos legais pra você! Não se esqueça! Aperte o botãozinho vermelho aí e se inscreva nesse canal! É de graça, galera! Olha que coisa linda! E eu posso trazer muito mais pra vocês! Imagens maravilhosas pra vocês! Inscreva, deixe seus comentários! Você quer conhecer algum lugar especial na capital federal? Na capital de Brasília? Esse é o seu canal! Deixe no seu comentário e diga o que você quer conhecer e a gente come atrás, grava, filma e mostra pra vocês! Canal Top vídeo! O canal da alegria! Canal da novidade, placas e muitas outras conhecidas mais! Tem certeza que você vai gostar! Bom, calor desse! Deve estar mais ou menos de graus de temperatura! Olha! Nada melhor que estar aqui ao lado dessa fonte luminosa, né? E olha que imagem linda, galera! Olha só! Só mesmo na capital federal, só mesmo na capital do Brasil pra ter imagens, né? É muito legal! E eu tô com uns projetos muito bons aí e vocês não perdem por esperar! Assine o canal! Inscreva-se no canal! É de graça! E vocês vão ter vídeos maravilhosos! Olha só que lindo, lindo, lindo! Esse aqui é o Planalto Central, galera! Onde as famílias vêm pra poder passar o final de semana, curtir o final de semana, um final de semana abençoado! Aqui é muito bom! É um local seguro! É um local maravilhoso! E olha só! Nós estamos preparando também aí o nosso drone pra poder fazer vários vídeos aéreos, né? Estamos correndo atrás de algumas autorizações aí e nós vamos fazer vídeos maravilhosos aí pro canal! E vocês com certeza vão gostar, vão amar! Mas pra isso é preciso que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ajudem aí pra a gente poder conseguir, né galera? Porque isso aí pode dispensar tempo, tem gastos e a gente precisa da ajuda de vocês nesse sentido, né? Vocês não precisam pagar nada! É só vocês assistirem o vídeo, assistirem todinho, né? Deixa os seus comentários que vocês acharam do vídeo, tem alguma coisa que possa melhorar, a gente aceita também aí as suas opiniões, né? Deixa os seus comentários que vai ajudar a gente, tá bom? Então é isso aí galerinha, eu vou fechar esse vídeo por aqui pra deixar vocês com gostinho de quer mais, tá bom? Então é isso aí, não esqueça, deixa o seu like, inscreva-se no canal e deixa aí os seus comentários, as suas opiniões! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!